Agora é triste, agora, desse cara aqui, ó, é o Jesse Coz, ele viajava o mundo com um fusquinha, gente. Tava sempre na companhia do cachorro dele, o Shurastei. Infelizmente, ele morreu num acidente de trânsito lá nos Estados Unidos. O cachorro também morreu nessa batida. Vamos ver, então, o fim trágico dessa história de um aventureiro que rodava o mundo? Roda! O catarinense Jesse Coz, de 29 anos, e seu cachorro Shurastei eram famosos nas redes sociais há cinco anos. Ele compartilhava as fotos dos lugares que conhecia nessa aventura com seu parceiro. Os dois saíram de Balneário Camboriú para viajar o mundo de Fusca. Eles tinham acabado de completar a Rota 66, que atravessa os Estados Unidos. E estavam indo para o Alasca. Jesse e seu Golden Retriever morreram num acidente perto de Portland, no Oregon. Milhares de pessoas que acompanhavam a viagem deixaram mensagens na última publicação. Entre eles, o piloto Rubinho Barrichello. Foram cinco anos vivendo um sonho, conhecendo pessoas e lugares e levando uma vida feliz. Uma pena, né? Alguém que aproveitava bastante a vida, viveu bastante para curtir. Infelizmente, viveu pouco pela idade. Um jovem que morre com seu cachorrinho. Alguém que trazia felicidade, que era fã deles nas redes sociais, gostava das postagens. Infelizmente, mais uma vítima do trânsito, dessa vez, lá nos Estados Unidos. Infelizmente, mais uma vítima do trânsito, dessa vez, lá nos Estados Unidos.